Música Aí deixa eu falar Hoje a gente vai conversar sobre aquela ferramenta aquela criada pelo diabo pra infernizar a vida do ser humano ela mesma WhatsApp e Cafa que é Cafa sabe lidar bem com esta ferramenta então vamos começar aqui pra início de conversa você que tem aquela ferramenta do demônio toda habilitada você pode pegar o seu três oitão ou seja seu telefone e você vai desabilitar tudo tá você vai desabilitar aqueles dois aqueles dois cheques azuis você vai tirar o visto por último você vai tirar todos os mecanismos de controle sobre sua pessoa você vai tirar eu não suporto ou não suportaria viver com uma tornozeleira eletrônica e o WhatsApp gente ele funciona mais ou menos igual pode reparar fica todo mundo te controlando aí se você vê uma mensagem e não responde porque está sem tempo pronto sabe você é assim a filha da puta da história então como eu não gosto de ninguém me controlando eu já saio desabilitando tudo e é bom também porque isso causa assim uma certa estranheza nas pessoas não é porque a maioria tem tudo habilitado até porque quer ver o visto por último da outra pessoa se ele viu se ele não viu a mensagem a partir do momento que você desabilita isso você se liberta liberdade liberdade abre as asas sobre nós então desabilita tudo se o cabra vier te perguntar você não tem habilitado lá o visto por último os dois checkzinhos azuis você pode falar não sabe o que é é que eu não gosto dessa coisa desse controle em cima de ferramenta e sabe como é que é a minha vida eu sou super ocupada às vezes eu vejo uma mensagem e não posso responder na hora a pessoa fica triste então já para evitar esse tipo de situação às vezes alguém da família que posta aqueles grupos de família que fica bom dia bom dia boa tarde boa noite para evitar tudo isso eu já desabilito assim não tem galho então assim você não está falando nada diretamente para ele porém ele vai falar essa mocinha é diferente porque ela não aceita ser controlada e também não está nem aí para controlar as pessoas nem o visto por último porque gente vamos combinar aqui esse negócio de visto por último é de enlouquecer quem é que levante a mão qual foi aquela que não entrou no whatsapp e não ficou vendo lá o visto por último de alguém ou se leu ele leu ficou azul e não me respondeu desgraçado agora tem aqueles cabras que eles já ou no meio da conversa já desabilitam tudo ou já são desabilitados aí você está conversando com ele no meio da conversa de uma discussão sei lá eu de repente ele para de te responder aí você não sabe se ele viu a mensagem se ele leu se ele foi abduzido se ele caiu no banheiro bateu com a cabeça no box você não sabe você só sabe dizer que você mandou as mensagens e ele simplesmente nem tchum nem se deu trabalho de responder aí você fica naquela dúvida sem saber se ele respondeu ou não tem um truquezinho que dá para fazer titia vai ensinar que é o seguinte sabe a mensagem de voz que você manda pelo whatsapp então se você apertar lá a mensagem de voz um ou dois segundos só em silêncio mesmo você não precisa dizer nada você aperta e manda o que acontece gente o whatsapp não tem esse recurso ainda quando é mensagem de voz o cheque azul sabe a pessoa pode até desabilitar mensagem de texto mas mensagem de voz se ele escutar a mensagem é porque ele viu todas as outras tuas que você mandou em cima e aí você pega o bonitinho com a boca na botija ele quer te enganar você vai lá manda mensagem de voz de um ou dois segundos que ele vai querer escutar claro se ele está fazendo um joguinho com você você descobre na hora porque vai ficar azul e aí o tiro dele sai pela culata esse é um deles outra coisa que o pessoal me pergunta bastante também é assim saber se ele te bloqueou ou não no whatsapp isso é muito simples primeiro porque a foto da pessoa some já testei então some a foto da pessoa outra coisa também você enviou a mensagem para ela fica só um chequezinho cinza aqueles dois cheques quando está entregue e o azul eles não aparecem aparece só um e a foto da pessoa some então isso significa que a pessoa está bloqueada que ela te bloqueou no seu celular então agora você já sabe tem outros truquezinhos que dá para fazer também mas eu acho que os principais são esses outra coisa importante que muito homem faz que é o seguinte para não ver que ele viu a mensagem tem alguns que não sabem desabilitar são meio anta não sabem desabilitar o cheque do azulzinho então o que ele faz ele coloca o celular dele em modo avião isso vale para a mulherada também quando quer visualizar uma mensagem mas não quer mostrar que você viu ou não correu não correu o risco de te ver online então você vai lá e coloca o teu celular em modo avião lá em configurações vai nas configurações do seu celular e coloca em modo avião ou seja a parte de rede tua fica desabilitada teu pacote de dados aí você pode entrar no whatsapp e ver as mensagens porém porque essa notificação não vai para ele a notificação que você leu ele também não vai te ver online porém se você voltar o seu celular para modo normal modo ativo tirando o modo avião automaticamente a notificação de que você leu vai para ele então tem que tomar cuidado aí tem outras coisas assim outros segredinhos do whatsapp mas acho que esses são os principais para uma cafa de carteirinha você tem que aprender a lidar com a coisa depois eu vou fazer um outro vídeo só com mensagens que você vai responder para ele mensagens estratégicas que você vai responder certeira e na hora certa um beijo para você até amanhã e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto